Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Fernanda Vieira e no vídeo de hoje eu irei falar sobre a diferença entre os verbos saber e conhecer em português. Então, pessoal, vamos lá? Eu sei que algumas pessoas que estão aprendendo português têm dificuldade em utilizar os verbos saber e conhecer porque os dois verbos são representados em inglês pelo verbo to know. Então, vocês precisam compreender a utilização desses dois verbos porque se vocês não empregarem eles corretamente, a frase de vocês não fará sentido. O verbo saber é usado para falar sobre alguma informação. Então, quando eu falo, ele sabe o dia do meu aniversário, eu quero dizer que ele sabe essa informação, né? Sobre a data do meu aniversário. Quando eu digo, eu sei onde ele está, significa que eu sei esta informação. O verbo saber também é usado para falar sobre uma habilidade e ele vai ser empregado antes de um verbo no infinitivo. Então, observem, eu sei falar português. É uma habilidade minha, tá? Eu sei falar português. Então, observa que depois do sei, o verbo falar foi empregado no infinitivo, né? Com uma terminação em R. Outro exemplo, Usamos o verbo saber antes de que, quando e qual. Então, vamos aos exemplos. Ela sabe que eu estou aqui. Ela sabe que eu estou aqui. Eu sei quando começam as aulas. Eu sei quando começam as aulas. Eu sei qual é o seu objetivo. Eu sei qual é o seu objetivo. Então, agora nós iremos para o verbo conhecer. O verbo conhecer também possui suas regras próprias, tá? E a primeira delas é que nós utilizamos o verbo conhecer para falar sobre pessoas. Então, eu posso dizer, eu conheço você. Você conhece o Pedro? Não é uma pergunta. Você conhece o Pedro? Mais um exemplo. Eu conheço aquela menina. Nós usamos o verbo conhecer para falar sobre lugares em que nós já estivemos ou que nós já ouvimos falar. Então, vamos aos exemplos. Nós conhecemos o Rio de Janeiro. Eles conheceram São Paulo. É importante destacar aqui que ao falar a seguinte frase. Ele sabe o meu endereço. Ele sabe o meu endereço. Significa que a pessoa tem informação sobre o meu endereço. O verbo conhecer também é usado para falar sobre objetos. Então, eu posso dizer, eu conheço aquele livro. Eu conheço aquele livro, né? Eu estou me referindo a um livro, um objeto. Ele conhece aquele quadro. É muito famoso. Também estou falando sobre um objeto, né? Um quadro. Nós utilizamos o verbo conhecer para falar sobre uma situação. Então, eu posso dizer, eu conheço esse problema. Já passei por isso. Eu conheço esse problema. Já passei por isso. Então, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço para que vocês me sigam nas redes sociais. Porque eu estou postando dicas diárias para ajudar vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com amigos. Porque isso é extremamente importante para o crescimento do canal. E me motiva também a continuar produzindo vídeos para ajudar vocês a melhorar o português. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.